Opa galera, aqui é o Nona Play, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, vocês devem ter notado que sábado eu não pude postar os vídeos normais pra vocês por conta do computador ali. Pra quem me acompanha nas redes sociais sabe o drama que eu tava vivenciando aí por conta de alguns probleminhas que eu tive no computador. Lentidão, até nas lives às vezes dava alguns probleminhas. Então eu resolvi formatar, limpar tudo, tudo, tudo do meu computador pra renovar e poder trazer as coisas de boa pra vocês sem dor de cabeça. Tava me dando muita dor de cabeça galera. Porque eu sem querer procurando mods pra vocês, pro Minecraft PE, sim, tomem cuidado, já vou alertando vocês, tomem muito cuidado com isso também. Eu entrei em um local russo, na verdade era um canal russo, e o arquivo dele de mod tem um arquivo executável, tipo uma pasta executável. Então tomem cuidado, se vocês forem pesquisar algum mod, não vai nesses lugares russo, tá? Porque eles vão entregar pra vocês muita coisa. Além do mod, desse padrão, você também vai ter muitos trojos, malwares, spywares. E teve um que tava enchendo o saco pra caramba. Eu até falei pro pessoal nas minhas redes sociais, quem não me segue nas minhas redes sociais, galera, me siga lá porque eu sempre tô falando com vocês. Até no Facebook eu fiz um monte de live ontem falando pra vocês o que tinha acontecido. Então vai lá, dá uma conferidinha pra vocês verem o drama que eu vivenciei. Mas, quanto a isso, aos spywares, essas coisas que esse arquivo espalhou, tava aparecendo uma propaganda direta, tipo a cada 15, 20, meia hora, acho que é meia hora, a cada meia hora aparecia uma propaganda no meu Chrome, só no Chrome, só no Chrome. De uma hora pra outra aparecia essa propaganda, e eu tentei colocar todo quanto é tipo de programa que vocês me indicaram, outras pessoas me indicaram também no meu Facebook, mas não funcionou. Então a única solução foi mesmo formatar o meu computador, e que foi muito bom, muito bom mesmo. Pelo menos até então eu tô notando que tá melhor, só que ainda preciso instalar muita coisa. Então, galera, por conta desse é que ele passe mais algo bom pro canal, porque vai tirar toda a minha dor de cabeça que tava passando. Aguentem o tico, tá, gente? Porque até eu voltar ao normal, pode ser que eu não consiga postar as coisas direitinho. Até tinha falado pra vocês de fazer live no celular, só que eu também não consegui, porque eu também estou com problemas na internet. O técnico da Vivo veio pra cá arrumar, tipo, esse problema de lentidão que eu estava tendo em alguns horários, e pelo que eu estou notando, ainda continua. Pode ser que seja problema no meu model, fiação aqui mesmo de onde eu moro. Então, é algo um pouquinho delicado. E isso afeta bastante também o desempenho do canal, das lives, até pra enviar os vídeos pra vocês. Até mesmo em gravação com outras pessoas, quando eu gravo, eu percebo bem isso. Tá? Então, esse vídeo é só pra avisar vocês... Alguém tá fazendo barulho? Só pra avisar vocês mesmos sobre isso. E espero retornar com o canal ativa. E também, galera, eu tô pensando em voltar com Minecraft, série de Minecraft PC. Comentem aí o que vocês acham quanto a isso. Eu tô com umas ideias volando. Antes mesmo eu já estava pensando, só que com esse empaço aqui vai atrasar um pouquinho mais. Eu acho que vocês vão gostar, tá? Comentem, falem aí o que vocês acham disso tudo. E obrigada pela compreensão de toda a família Nantes quanto a isso, tá? A Nandinha tá aqui, ó. E eu coloquei, galera, também ali, ó. Super heroína de Thumb. Eu achei muito massa a Thumb que o Jeff fez pra mim. Ficou legal e de vez em quando eu acho que eu vou colocar de tela de fundo também, tá? Ó, beijão pra vocês. Tenham um ótimo domingo. E se você não for inscrito, se inscreva aí, ó. Acho que é aqui, ou é pra cá. Não sei, eu não sei qual que é. Se inscreva aí no canal, clica no avatar à esquerda. E assista os outros vídeos abaixo. Nos vemos no próximo. Um grande abraço e fui!